E aí galera, tudo certo com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu quero trazer para vocês uma nova função que chegou no WhatsApp e que eu já estava há bastante tempo querendo gravar para vocês. Agora é possível você mandar mensagens de vídeo pelo aplicativo. Essa função inicialmente foi liberada apenas para os usuários beta, mas agora já saiu para todos. Caso não chegou ainda para você, aguarde que logo em breve vai chegar. E você confere todo o passo a passo de como utilizar essa nova função a partir de agora. Então na primeira etapa você vai abrir o WhatsApp na Play Store e vai certificar que ele está atualizado para a última versão. Depois você vai abrir o aplicativo e então vai selecionar o chat com aquele contato que você deseja enviar mensagem de vídeo. Ao abrir o chat então com o contato, veja que ele está definido aqui para mandar mensagens de áudio. Para você poder trocar e então enviar mensagens de vídeo, você vai dar um toque rápido aqui sobre o botão do microfone. Trocou? Ele vai alterar e vai mostrar aqui ó, segure para gravar o vídeo. E agora ele vai mostrar para você aqui o ícone de uma câmera. Então para você gravar o vídeo é bem simples, basta você tocar e segurar. Então após o recurso ser aberto vai contar 3 segundos e então você pode começar a gravar a sua mensagem de vídeo. Esse vídeo pode ter uma duração máxima de até 60 segundos. Deslizando o botão do gravador para cima, você pode utilizar o recurso sem precisar ficar com o dedo pressionado. Para enviar é só soltar o botão pressionado no ícone do gravador ou clicar no botão verde para fazer o envio. Depois que o vídeo é gravado, veja só como é que ele vai ficar na conversa. Então ele vai reproduzir aí uma parte do vídeo. Aqui embaixo mostra também quanto tempo tem de duração. E se você tocar em cima... E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estou mostrando aqui essa função que permite você enviar mensagens de vídeo. Veja como é simples e fácil. Ele vai abrir na conversa e vai começar a reproduzir. E a qualquer momento, dando um toque lá embaixo, você muda novamente para a gravação por voz. E é assim que você consegue utilizar esse novo recurso do WhatsApp. Bom pessoal, então esse foi mais um vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o gostei aqui embaixo. Se não for inscrito, se inscreva e ativa o sino das notificações. E não precisa sair do canal não. Tem outros dois vídeos de WhatsApp aqui ao lado. É só clicar e conferir. Clicando aqui você se inscreve. Valeu, até a próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau.